Bom dia meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem, que é por aqui, graças a Deus que tá tudo bem. Vou iniciar mais um vlog, hoje a gente tá no posto de saúde, o papai da Luna veio consultar e a Luna vai tomar vacina de 1 ano em 3 meses. Mas tá em falta 2, ela vai tomar 2, tá em falta 2. E as duas que dá reação, vamos ver meninas, eu vou vlogar esse dia pra vocês, pra vocês verem se vai dar reação nela ou se não vai. Então é isso, até daqui a pouco. Oi meninas, cheguei em casa agora. Cheguei, acho que era 9h40 em casa. Fui, era 7 horas mais ou menos. Aí meu marido foi atendido, graças a Deus, depois cheguei do 4h30 da manhã, ele conseguiu fecha. Mas daí eu dei a vacina na Luna, ela tá aqui mamando e ela tá bem enjoada, gente. Só tinha duas vacinas, que é as duas vacinas que iam na perna e que dá a reação da febre, da dor, vamos ver se vai dar. Deve estar faltando duas e a gotinha. Aí sábado a Luna vai tomar a vacina da gripe. Pena que eu não posso tomar ainda, se sobrar, a casa ela dê, mas mais pra frente. Mas eu vou mostrando no decorrer do dia pra ver como é que a Luna vai reagir, se ela vai sentir dor, se ela não vai sentir dor. Ela tá bem enjoada. A mulher falou que ela pode ficar mancando. Eu tentei fazer um banho de... E ela falou pra pôr água gelada. Eu fui colocar água quente mesmo. Porque eu sei que a água gelada pode se dar mais. Meninas, olha o jeito de comer. O único jeito de comer é assim, porque ela tá com muita dor nessa perna aqui, na perna direita. Porque ela tá até solucendo, tanto que chorou. Eu dei um banho nela, agora fui grudar no peito, se não... E também eu tenho que comer assim. O único jeito. Agora já são quase 4 horas. A Luna dormiu chorando. Você viu aquela hora que eu mostrei pra vocês? Ela dormiu. Eu consegui pôr na cama porque o meu braço tava doendo bastante. Ela tá ali, gente. Olha o medo dela cair. Então, aí ela dormiu. Fui conseguir colocar ela na cama. E como eu tinha acordado muito cedo, eu acabei de dormir junto com ela. Aí eu acordei a 2h30, mais ou menos. E agora ela acordou. Acordou mais ou menos umas 3h. E agora acordou bem, sabe? Não tá chorando, tá conseguindo andar. Vou mostrar pra vocês. E também chegou uma coisa lá esperada, gente. O presente das mães. Vou mostrar pra vocês. Mas peraí. Olha, gente. Agora eu tô bem. Fala, eu tô fazendo 1 ano e 3 meses hoje. E eu recebi esse presente. Uma vacina nas pernas. Né, amor? Fala, oi, gente. Se dá o medo dela pra machucar. Mas tá indo bem. Vamos ver. Tomou um paracetamol. Era meio de pouquinho. Aí foi melhorando. Mas morri de dó, gente. Quando ela começou a chorar. Até vomitou. Tanto que ela chorou. Olha, meninos. O meu presente. Eu que escolhi. Foi aí. Comprei no site da Dafit. Que era 3 tênis por R$189. Aí eu escolhi esse. Que eu achei lindo demais. Também escolhi esse. Também achei lindo. Ó. Chegou tão rápido. Eu comprei, acho que no feriado do mês passado. No dia 29. Acho que foi dia 29. E já chegou. Muito rápido. Chegou a terça-feira. Olha que lindo que ele é. Esses 3 tênis por R$189. Eu achei bem confortável, sabe? Pode ser pôr esse daqui. Olha, gente. Gente. Eu tô vendo mamãe. Olha a presilinha dela que ela ganhou ontem. Comprei um fixador de cachos. Fixador não. Um creme de pentear de cachos. Foi passando no cabelinho dela. Que tava muito seco. Mãe. Né, amor? Agora eu vou tentar ir pra casa. Vamos ver, né? Que ela vai deixar. Olha o presentinho que a Luna ganhou da vovó dela. Que lindo. Ui. Olha o shortinho. Ela tá aqui, ó. Tá boazinha, gente. Outro dos meus tênis da caixa. Tá boazinha. Tá reclamando de dor mais. Vamos ver como é que vai ser essa noite. Né, bebê? Que brincando tá neném dela. Bom dia. Caramba, gente. Bom dia. Ah, hoje é quinta-feira. Pera. Então, meninas. Eu vim aqui pra encerrar esse vlog. Falar os sintomas que a Luna teve. Ela teve o sintoma de ontem. Que eu falei pra vocês que ela teve muita dor na perna. Muita mesmo. Que ela chorou demais. Mais ou menos uma hora e pouquinho. Ela chorou bastante. Sem parar. E deu, 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 deu pra ser tamol pra ela. Deu tanto de gotas que ela tem por quilo, né? Que eles falam. E também ela vomitou bastante por causa do choro. Que ela tem um refluxo. Aí, qualquer coisinha ela vomita. Ela, depois disso, ela dormiu, né? Que eu falei pra vocês. Aí, ela acordou. Era umas três e pouquinho. E não chorou mais. Não teve dor mais. Aí, chegou de noite. Eu acho que era sono. Umas oito horas, mais ou menos. Ela começou a ter uma enjoação. Só que eu acho que era mais por causa do sono mesmo. Aí, ela acordou. Era umas três horas da manhã. Me chamando o berço. Em pé. Uma coisa que ela não tá fazendo mais. Me chamando. Aí, eu fui colocar ela na cama. Aí, ela começou a conversar. Ela tava um pouquinho de febre. Deu um pouquinho de febre. Tava bem quente. Ela não tava deixando. Eu media a temperatura dela. Né? Dá piscadinha pra estia? Olha lá. Piscadinha pra elas. Vai. Piscadinha. Cadê? É, amor? E a piscadinha? Então. Daí, eu dei o parecido tá mal pra ela. Ela foi dormir umas quatro e pouquinho de novo. Ela tava muito quente, gente. E eu não consegui tirar a temperatura dela. Aí, eu dei o remédio pra ela. Ela dormiu. Aí, hoje ela acordou bem. Né, Luna? Né? Mas, então é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado do vlog. Se gostou, deixa o gostei aí embaixo. Se inscreva no canal pra ficar por dentro de tudo que eu posto. E compartilhe, gente. Pra mais gente chegar aqui. Né? Ah, gente. Também dei uma dorzinha de barriga nela. Eu não sei se é por causa do dente. Eu não sei se é por causa da vacina. Ela tá com um pouquinho de diarreia. Né, amor? Dá tchau pra elas. Dá tchau pra assistir. E manda beijo. E a piscadinha pra elas. E a joia. Faz joia pra elas. Hi. Tchau. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.